Falando um pouco agora do Shark Tank, a gente te conheceu por lá, eu te mandei mensagem se topou vir trocar essa ideia com a gente. Cara, conta pra galera que tá ouvindo, porque deve ser muito legal essa experiência. Como que foi viver isso? Como que foi o processo pra chegar lá? Como que é estar lá dentro? Dá uma geral pra gente disso. Beleza. O processo, né? Muita gente me pergunta disso. Não tem treta. Pelo menos eu não tive treta. Eu não conheci ninguém. Já tinha me inscrito no site umas duas, três vezes. E aí, dessa vez, passei. Fui seguindo o processo, aqueles processos clássicos de qualquer acelerador, incubador, qualquer digital. Você bota lá seus dados, aí entra em contato com você, você manda um videozinho, aí você passa de fase, aí depois tem uma banca que vão te avaliar. Então, foi bem esse processinho, bem clássico, sabe? Bem normal. Tipo de incubadora? Tipo de incubadora, cara. Bem parecido. Nada de diferente. Foi igual a Oi. Foi bem parecido com a Oi, por exemplo. Tipo, o processo que eu ganhei esse economia da Oi foi muito parecido com o processo de participar do Shark Tank. Aí, beleza. Aí, fui lá pra São Paulo, né? Aqueles procedimentos de pandemia, mas, enfim, acho que isso não é interessante pra agora. E aí, chegou na hora. No dia, um super estúdio, assim, gigante. Aí, você vai num dia pra fazer um ensaio. Só pra você, tipo, falar com a produtora, fazer o seu pitch pra produtora, pra ela ver como é que tá. Ah, você tem que respeitar dois minutos certinho. O começo ali. Depois, você fica falando quase uma hora com eles e eles editam pra dez minutos, né? E aí, no dia seguinte, você volta lá. Eu também não posso entrar em muitos detalhes também. Contrato também. Então, você vai ter que me ver o que eu posso falar. Então, no dia seguinte, você volta lá e você filma. Acho que é isso. Vamos, Lieta, pra filmar. Gente, que eu parei algo que eu não posso falar. Tem um momento ali que eles revelam tudo pra você, Diga da Regada. Mas também nem tem muita coisa pra eu revelar também. Também não tem nem muito que eu falar, assim. Digo, é um programa de televisão normal e aí você fica horas esperando pra gravar. Aí você vai. E aí começando, assim, a gravação, tipo, vai maquiagem, essas coisas que, tipo, você não tá acostumado. Então, tipo, no nariz você já vai ficando nervoso, né? Você já vai, tipo, caramba, tipo, alguém ali fazendo, assim. Aí você chega, assim, atrás do palco, tem uma porta. E aí eles falam, ah, você vai tantas vezes e volta. Então, aí você vai, abre a porta e você espera e você volta. Então, assim, é meio, é meio... Você vai ficando mais nervoso, né? Tipo, você não vai e fala logo. Você vai e tem aquelas coisas meio que pra televisão ter que gravar e fazer os takes deles. Então, você vai ficando mais nervoso. E aí uma hora eles falam assim, pra acabar a música, você começa o pitch. Aí acabou a música e aí... Pitch. E aí eu fiz o pitch. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês perguntando o que vocês querem. mais saber especificamente pra eu poder falar, porque eu falo muito, aí senão eu saio falando aqui direto. Eu tenho uma coisa aqui, sim. Se é o espaço pra você falar muito. Pode ficar tranquilo quanto a isso. O Cheyke tem aquele gravado aonde? Em São Paulo mesmo? Em São Paulo. Eu acho que é no estúdio com o do Liberato, eu acho. Você mora em São Paulo também? Não, eu moro no Rio. Então, mas tipo, como é que foi? Você ficou em... Você teve que ficar muito tempo em um hotel? Quanto de um dia você ficou lá? Como é que era, tipo... Dois dias. Nada pra ir lá. Dois dias. Ah, eu fiquei dois dias. Eu tenho um amigo meu que sempre que eu vou pra São Paulo, eu vou uma vez por mês pra São Paulo. Ia, né? Eu fico na casa dele, então de boa. E foram dois dias só. Um dia foi aquele primeiro testezinho, no dia seguinte você grava já. Então, uma diária, por exemplo, se fosse alguém nesse sentido. E eu fui e voltei de ônibus. Eu sempre vou e volto de ônibus pra São Paulo. Fica a dica aí, cara. Pego ônibus de meia-noite, onze horas, dormindo de boaça, tranquilaço. Acordo e chego lá às seis da manhã. Eu adoro dormir em ônibus, em carro. Então, funciona bem pra mim. Foi assim. E outra coisa que tem muita gente falando duas coisas contrárias, que é tipo... Um fala que lá na apresentação, né? É muito mais de boa e eles pioram? Ou é tipo muito pior e eles deixam de boa nos vídeos? Tipo, a dificuldade... É. Você acha que é tipo... Eles amenizam? Foi muito mais difícil do que pareceu? Ou foi mais tranquilo e eles fazem parecer que é tipo super difícil pro cara que tá lá? Você achou que o meu foi difícil ou foi fácil? Cara, eu achei que foi um dos mais tipo... De boa, assim. Tipo, não pareceu que eles pegaram tanto disso. Fizeram tanta coisa. Parece que você estava bem confiante. Bem tranquilaço lá, tá ligado? É, você pareceu estar tranquilo. É, eu tava muito nervoso. É isso que eu perguntei pra vocês. Eu tava nervoso. Então, pra mim, foi difícil. Mas, assim... Eu sei que queria ser arrogante, mas, assim, eu acho que eu fui muito bem preparado. Eu tava quase... Influência... Eu acho que, assim, eles pegam mais pesados quando eles sentem inconsistência no discurso. Entendi. No time comigo, assim, a gente treinou muito. Muito, muito, muito. Inclusive, se vocês me perguntassem qual é a principal dica pra fazer um pitch, eu responderia que é treinamento. Até mais importante... Eu tenho algumas técnicas legais de fazer pitch, mas até mais importante que as técnicas é o treinamento. Porque treinando, você aperfeiçoa. Então, é melhor você fazer um pitch sem técnica, mas com muito treino, do que um pitch sem treino, mas com muita técnica. E eu acho que isso talvez tenha feito com que parecesse pra vocês que eles pegaram leve. Porque eu tava com as respostas muito na ponta da língua e eu consigo explicar bem a Game Jam Plus porque eu faço isso há cinco anos. E outra coisa, eu sou completamente apaixonado pela Game Jam Plus. Eu acredito muito no propósito da Game Jam Plus. Então, quando você... Eu acredito muito no que eu tô fazendo. Eu faço há cinco anos isso. Eu repito esse discurso há cinco anos. Por exemplo, a Cris, que era Tubarão no passado, meu ano retrasado, eu te fiz numa competição de startups e eu fiz um pitch pra ela. Então, assim, eu já faço isso há muito tempo. Então, eu acho que... Isso fez com que talvez eles pegassem mais leves. Mas eu tava muito nervoso e pra mim foi o pitch mais difícil que eu já fiz na minha vida. E eu já fiz, sei lá, mais de 50 pitches. Tipo assim, várias competições maneiras, assim. E esse foi o mais difícil, com certeza. Mas como que é? Tipo, quanto tempo você fica lá dentro? Todas as perguntas vão pro ar ou eles cortam uma boa parte? Como que funciona isso? Eles cortam bastante. Eu acho que eu fiquei falando lá uns 40 minutos com eles, conversando. Eles botaram... 10 minutos, né? Eu botei um pouquinho menos, talvez. Acho que foi 10 minutinhos de vídeo. E, cara... Eu não senti falta de nada, nem assim... Teve um ou outro comentário que eu gostaria... Eu acho que eles poderiam ter... Teve uma hora no começo do meu pitch, ainda nos primeiros dois minutos, que eu falo o seguinte. A gente começou no Rio, em uma cidade. Depois a gente foi pra 2017, seis cidades. 2018, 14 cidades. 2019, 33 cidades de oito países. E 2020, a gente chegou em 60 cidades de 22 países. Eu queria que eles tivessem posto isso lá. Eles não colocaram. Então, é... Mas, assim, cara... A edição ficou muito legal, assim, pra mim, né? Eu acho que os comentários no YouTube, assim, foram muito positivos. As pessoas que me cercam também me deram feedbacks muito positivos. Então, em relação à edição, eu tô bem satisfeito, assim. Eu acho que foi boa. Não lembro muito bem de tudo que você fala na hora, né? Você esquece. Mas eu acho que foi justo, assim. Eu acho que foi bem o que aconteceu.